Música Na concha acústica do Parque Professor Teobaldo Dic, grupos de escolas e entidades da região fizeram apresentações artísticas. Música e dança para celebrar a chegada da Tocha Olímpica em Lajado. Ali perto teve a apresentação da equipe de ginástica de trampolim da Univates. Quando os atletas começam a saltar, as crianças ficam ao redor, querendo saber o que é isso, porque ainda não é uma modalidade tão reconhecida e tão vista como um futebol, como outra modalidade coletiva, mas é muito importante e interessante esse momento a gente poder estar mostrando um pouquinho do trabalho da Univates. Entre os atletas, o jovem Gustavo. Com apenas 10 anos de idade, ele já sonha em participar de uma Olimpíada, mas por enquanto o esporte também é diversão. Eu quero muito participar das Olimpíadas, porque daí eu vou poder conhecer outros países, eu vou poder conhecer outras culturas e ia ser bem legal. Na entrada do parque, a orquestra do Colégio Gustavo Adolfo esperava a Tocha com músicas da cultura popular. Entre os integrantes do grupo, o sentimento era o mesmo, de ansiedade. Eu acho muito legal, muito importante para mostrar o que a gente faz dentro da escola e o que a gente faz toda segunda-feira, o que a gente se esforça para tocar e é bem legal. 5 de julho de 2015, o dia que ficou na história de Lajado, o momento em que o maior símbolo do esporte esteve na cidade. Cerca de duas e meia da tarde, quando o comboio olímpico chegou para fazer a festa. Na Avenida Independência, o cordão humano era ordenado pela criançada, mas não eram só elas que formavam a plateia. Tinha muita gente grande registrando tudo. E foi a patinadora que recebeu o fogo no município. Tomada pela emoção, percorreu 200 metros na multidão. E quem não ficou na calçada assistiu da janela, da sacada ou ainda deu aquela paradinha no serviço para prestigiar o momento na rua Tenente Coronel Brito. O palco na frente da Catedral São João Batista aguardava o 25º condutor, Fabiano Peçanha. No palco ele conseguiu segurar a emoção, mesmo olhando e ouvindo tantos aplausos. Depois da despedida, tempo para pouquíssimas palavras. Indescritível, momento inescritível. Bebendo agora o carinho da população de Santa Cruz do Sul, Fátima Brasil e Fátima Lula, galera!